A atividade da Associação Empresarial de Braga tem sido fundamental para o reforço das empresas e para o desenvolvimento da nossa região. No momento em que a Associação celebra os seus 160 anos, deixo em nome da Universidade do Minho os nossos parabéns, na expectativa de que no futuro possamos reforçar as relações entre as nossas duas instituições.